Ah, Brasil! Essa é a situação da minha cozinha, tá? O dia antes da Neide vir, e eu estou com medo que ela não venha. Então vamos todos orar numa só voz, num só coração. Venha, Neide. Venha, Neide. Venha, Neide. Venha. Venha, Neide. Venha, Neide. Venha. Venha, Neide. Venha, Neide. Venha, Neide. Ô, Neide, vai danada, vai danada. Ui! Vai safada, vai, Neide, vai! Ai, Bruna. Eu tenho empregada todos os dias na minha casa. Jura? Estou muito feliz por você. Neide, sabe o que tem aqui em casa pra você? Uma loucinha pra lavar. Lalalalalala. Uma loucinha pra lavar. Lalalalalala. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É a Neide, menina, que lava e que passa. Neide, minha filha, essa casa tá zoada. Se você faltar, eu tô toda cagada. Lavar, passar, até o sol. Se você me faltar, eu vou ter que trabalhar. E depois esfregar. Por que uma pessoa para de fazer o que está fazendo, que não era muito, mas enfim, pra fazer paródias para a empregada? Venha, Neide, por favor. Vocês não vão acreditar na pior notícia de todos os tempos. A Neide não veio. Cara, minha casa tá tão zoada que ontem eu tava pressentindo, na verdade, que ela não ia vir. Porque eu ia me fuder muito. Se eu não tivesse vindo semana passada, tava de boa. Mas hoje... E aí... E aí... Obrigado.